Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Produção de alho é impulsionada pela entrega de sementes livre de vírus em São Marcos. Família do interior de Canguçu tira o sustento da produção de alimentos orgânicos. No quadro Emater responde qual a melhor raça para a produção de leite. E na janela rural você vai conhecer a nova geografia do mundo do vinho. Na receita da semana vamos aprender a fazer a cuca cremosa de noz pecã. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Emater, em parceria com a Secretaria de Agricultura e o município de São Marcos, realizaram a entrega de sementes de alho livre de vírus para produtores. Confira o trabalho realizado em três propriedades do município. O cultivo de alho com sementes inteiramente livres de vírus é a garantia de boas safras. Produtividade maior, custo de produção menor e qualidade do produto resultam em maior competitividade frente ao alho de outros mercados. Fomos até São Marcos conhecer três produtores que receberam as sementes de alho livre de vírus. A entrega impulsionou a produtividade de mais de 40 agricultores da região. É o caso de Valmorzanella, que cultiva o alho há mais de três décadas. Começou pela necessidade, que a gente só tinha um produto, que era a uva. E aí, como a gente estava com muitas dificuldades de sobrevivência, a gente começou a trabalhar com alho, que foi um meio de agregar valor para a nossa propriedade. No início, eu até tive muitas dificuldades para entrar em mercado, porque o pessoal não conhecia o produto. Aí, eu apresentei meu produto, eles gostaram, gostaram da apresentação do produto. Assistido pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Valmor deu início à sua agroindústria, que comercializa o alho já embalado para o mercado. Eu tenho uma pequena agroindústria, que eu tentei colocar essa agroindústria para agregar valor no meu produto. A gente tinha muitas dificuldades na venda, na venda dos produtos. A gente vendia e a gente não ganhava nada. Até um dia eu estava saindo da propriedade e aí surgiu essa ideia. E aí, hoje, até hoje, há 18 anos eu faço isso. Aí eu planto, colho, embalo e vou fazer mercado e venda direto. Na verdade, a agroindústria, eu construí ela agora dentro dos padrões, faz dois anos. Ainda nem foi inaugurada. Então, foi através da EMATER que vieram me oferecer um incentivo sobre... Sobre o incentivo do governo para as agroindústrias. E então, eu aceitei esse desafio. Ah, os planos que eu tenho agora é continuar trabalhando, fazendo mercado e agora também fazer a pasta de alho e alho seco, que agora eu tenho dentro dos conformes, então eu vou produzir. Olha, o método do Valmor, ele faz vernalização da semente do alho, dos bulbos, onde é colocado o alho em uma câmara fria, em uma temperatura de 2 a 4 graus e também em uma umidade, então, de 65%, 70%. Isso é dado ao alho frio que o tempo, o clima, não proporciona mais. Então, há uns anos atrás, nós tínhamos um clima bem mais frio no inverno, um inverno bem mais regular que agora. Então, a gente plantava alho sem vernalizar e produzia alho bom. Nos últimos anos, a gente não está conseguindo mais isso. Então, a técnica de vernalização, ela veio para ajudar o nosso produtor. Ela produz um alho de melhor qualidade, menos perfilhado e com menos doenças também, fúngica diminui bastante, porque o alho tem todos aqueles hormônios necessários para ele ter um alho com mais vigor. Então, a técnica de vernalização começou por aqui mesmo e ela é extremamente importante na cultura do alho. Depois do processo de vernalização do alho, Valmor conta com o apoio da família para o plantio e a comercialização. Ali a gente subulha o alho e aqui a gente faz a seleção de semente. A gente acaba selecionando o que tem de dente estragado, dente com problemas, a gente acaba, a gente separa tudo. E depois daqui, ele vai para uma outra máquina que a gente separa por tamanho de bulbo, dos grãos. Valmor, e aqui então tu faz a seleção das sementes para depois plantar. Como é que funciona aqui a seleção? Aqui a seleção é por tamanho. Aqui sai o palito, que é a semente mais miúda. Esse a gente não planta, porque não dá um alho bom para o comércio, dá um alho muito miúdo. Aqui tem a peneira, a gente chama peneira média, que é esse a gente planta, mas a gente planta separado da peneira grossa, que é aquele lá. Então aqui a gente planta separado, então para ele dar uniforme. E lá é a semente grossa que a gente planta junto também para dar um alho de qualidade. A EMATER foi meu suporte, a EMATER foi o que me incentivou a começar esse trabalho. Então hoje devo tudo à EMATER, na verdade. Porque é eles que sempre que tem alguma dificuldade, o meu conselho é lá na EMATER. Um exemplo de sucessão familiar é o jovem Marcos Vinícius, que tem grande expectativa com a produção do alho livre de vírus. Então esse ano é o primeiro ano que eu estou trabalhando com ele. Está sendo começado como um teste, para conseguir o manejo dele é igual ao do outro, mas o objetivo é conseguir aumentar a produtividade por área com ele. Por ele ser um alho livre de vírus, ele tem maior vigor no crescimento. Então ele dependeria de menos adubação, o que gera um custo menor, e maior produção por hectare em quantidade. Então com um custo menor e maior produção, eu conseguiria ter no final um lucro melhor do meu alho, no geral. E como é o primeiro ano, estou sendo uma área menor para teste, para começar a produção de alho livre de vírus. Conta para a gente um pouquinho da história do trabalho com alho, que é sucessão familiar, é um cultivo que passa de pai para filho. Isso, a minha família trabalha com alho mais ou menos desde a década de 80. Começou com os meus avós, que começaram a plantar em pequena quantidade. Começou assim como uma experiência, plantar um alho para consumo próprio, e depois foi evoluindo, viu que existia mercado, que aqui na região ninguém produzia e era consumido. Então começou assim como pequena quantidade, e foi indo dentro do ano, começou a ter mercado, começou a ser vendido, começou a aparecer empresas na região que industrializavam o alho, já conseguiam vender em maior quantidade. Aqui até a década de 70, a gente trabalhava com uva, nossos agricultores, e com trigo, milho plantado de forma manual, dá para se dizer. A partir de 80, então, começou a ser introduzida a cultura do alho para aumentar a diversidade de culturas na propriedade. E o alho para nós é muito importante, porque ele tem uma rentabilidade boa em pequena área. E como você vê aqui, nossas áreas são muito restritas, muito pedregosas, íngremes, e o alho veio se encaixar direitinho aqui na nossa região. E outra coisa importante que tem é que é o trabalho ao inverso da uva. Então, no inverno, a uva não dá muito trabalho, o pessoal planta o alho. Quando colhe o alho, a uva ainda não está pronta para colher, não está madura. Então, vem casar bem essas duas culturas. E assim foi se desenvolvendo. Com o incentivo da Emater, aqui, a boa vontade dos jovens, que o pai dele também pertenceu ao grupo de jovens, né? E nós tínhamos um lema dos jovens, que é saber, sentir, saúde e servir. Então, esses jovens chegavam a alugar terreno dos pais para começar uma cultura nova, para começar uma atividade diferente, sabe? Então, o pai dele, a família dele, teve esse papel. Foram os disseminadores, praticamente, da cultura do alho em todo o nosso município. Então, eu admiro muito eles pelo trabalho. E agora, mais ainda, o Vinícius, que tem formação em agronomia, que vai dar continuidade a esse trabalho todo aqui na propriedade dos pais dele. Levando em consideração também a parte financeira, que hoje compensa muito mais para mim ser produtor oral, trabalhar na minha propriedade, ser autônomo, do que eu trabalhar como engenheiro agronomo particular, numa outra empresa ou algo assim. Então, para mim, compensa nos dois lados. Primeiro, que eu faço o que eu gosto e, segundo, que eu ganho mais com isso. O município de São Marcos possui diversos produtores de alho. E com a distribuição do alho livre de vírus, essa produção pode aumentar em até 20%. Inclusive, na produção do alho orgânico. O alho livre de vírus, toda planta que tem virose, ela tem um vigor menor. E, no momento que a gente faz a limpeza de vírus, a planta adquire mais vigor. Ela aumenta a produtividade. E, com o passar dos anos, se a gente repetir o plantio, ela vai se encher de vírus de novo. Ela vai pegar vírus de novo. Então, por isso que é importante a gente limpar de vírus seguidamente. Então, a semente é um processo contínuo de limpeza de vírus. A gente vai fazendo uma pequena área, vai pegando semente nova e vai fazendo. Então, isso faz com que a gente tenha uma produtividade maior. E aqui, em especial, o São Valentim, que é o alho mais cultivado na nossa região aqui, é um alho mais difícil de fazer limpeza de vírus. Então, vários institutos, universidades e a própria Embrapa de Brasília tentou e não conseguiu. O processo é por termoterapia. E o alho São Valentim não suportou as temperaturas e ele acabou não dando certo. E agora, uma empresa de Curitiba, Tecnoplanta, conseguiu produzir o alho São Valentim livre de vírus. Então, esse ano a gente trouxe aqui, nós da Emater, mais a prefeitura e outras entidades, nós trouxemos 13 toneladas, atendendo 45 produtores em média, que vai começar um trabalho excelente aqui com o São Valentim, que é 80% do alho plantado. Desde 2014, Vanderlei Suliani tem se dedicado na produção orgânica de alimentos. E atualmente, sua propriedade é completamente agroecológica. Aqui na propriedade do Vanderlei, ocorre a vernalização do alho e ele vai nos explicar um pouco o processo. Então, Vanderlei, como é que é o processo dessa etapa do alho? Bom, o alho é colocado na câmara fria, antes do plantio. É colocado em torno de 800, até mais, horas frios na câmara fria, né? Que daí faz um processo, se não dá inverno, o alho ele vai desenvolver da mesma forma, né? Que daí não ocorre a subrutação, o perfilhamento, por mais que conheçam, né? E dessa forma, tu planta com mais garantia. Com mais garantia de qualidade, com mais garantia de produção uniforme. É dessa forma que funciona a câmara fria. No processo orgânico, é colocado até um pouquinho mais do convencional na câmara. E depois, no plantio na lona, é para o inso. Além do inso, ajuda na umidade, que a lona segura mais a umidade no solo. E adianta um pouquinho o ciclo. Como que a produção orgânica é mais difícil de produzir e tal. É plantada a semente precoce. E adianta o ciclo na lona e na semente precoce e na vernalização. Então, une todos os fatores para a gente tentar colher uma qualidade melhor. O Vanderlei tem uma propriedade toda orgânica. Todas as culturas desenvolvidas aqui são orgânicas. Tem a uva, tem nozes, tem laranja de mesa. Mas o que a gente encontrou mais dificuldade foi no alho. Então, eu e ele, a gente é meio curioso, faz tentativas e procura buscar alternativas. E, graças a Deus, a gente conseguiu chegar em um patamar satisfatório. Nada está pronto. Acho que sempre temos que buscar novas alternativas, tentando melhorar a produtividade. Mas o Vanderlei, como é uma pessoa que pesquisa muito, participa muito de todos os eventos, faz parte do programa de gestão, faz contabilidade dessa propriedade, sabe onde está dando lucro, onde não está dando lucro. Então, para nós, é uma propriedade modelo. O que me deixa, assim, mais contente, digamos, na produção do alho, que apesar das dificuldades, a gente conseguiu, né? A gente conseguiu produzir, não é 100%, mas a gente está indo atrás para melhorar, né? E o que te faz permanecer no orgânico? A qualidade de vida, né? A qualidade de vida que você produz um alimento saudável para a família e para quem vai consumir, né? Isso era um sonho de 18, 19 anos, né? E hoje, hoje eu não volto para o convencional de jeito nenhum. Porque trabalhar com o orgânico, além de estar trabalhando com a saúde, te dá satisfação, né? Que vai, parte dessa produção vai para a merenda escolar, até que do município e para fora. Em comparação a outras safras, a produção de alho livre de vírus está gerando satisfação. Ah, ele dá uma qualidade superior, né? Ele dá uma qualidade uniforme, um bulbo, ele, desde o início, ele vem mais parelho. Até, se vocês observarem na lavoura, ele está muito mais parelho do que a semente própria, né? E eu tenho certeza que, de agora em diante, ele acessando o mercado, ele vai evoluir ainda mais. Porque ele vai sentir a satisfação de estar em contato com o comprador, com o consumidor. Aquilo que ele colocou, acho que isso é muito importante. Porque não é só a questão da gente produzir e ganhar dinheiro, mas a satisfação de conhecer o mercado, de conhecer o consumidor, de conhecer o produto que você tem e o valor que o produto tem. Então, isso para nós também não tem preço. No próximo bloco, vamos conhecer uma família que tira todo o sustento da produção de alimentos orgânicos. No quadro Emater Responde, qual a melhor raça para a produção de leite? No quadro Emater Responde